Música O Superior Tribunal de Justiça aprovou uma série de mudanças no regimento interno para se adequar ao novo Código de Processo Civil. Todos os pontos foram debatidos pelo Pleno no dia 16 de março. O STJ foi o primeiro Tribunal Superior a realizar as adequações. Para isso, selecionou os dispositivos mais urgentes que mexem com o funcionamento da corte. As secretarias judiciárias, dos órgãos julgadores e da tecnologia da informação, por exemplo, se uniram para viabilizar as inovações e criaram o pacote do novo CPC. Esse pacote inclui uma série de medidas tendentes a adequar o sistema informatizado do tribunal, o sistema de justiça, portanto, as inovações requeridas pelo novo Código de Processo Civil. Entre essas mudanças estão a juntada automática de petições, que está em fase de homologação, a mudança do sistema de contagem de prazos processuais, a implementação da intimação eletrônica e uma série de medidas exigidas pelo Código que requerem a adaptação do sistema informatizado. O fluxo de processos vai ser dividido em etapas. Entre as novidades, a criação de um serviço com dados necessários para a triagem processual. O assessor de tecnologia da informação destaca pontos que devem impactar no trabalho das secretarias até os gabinetes. Nós tivemos, em uma análise inicial, quatro principais pontos. Seria a juntada automática de petição, a questão do calendário modificado para os novos prazos recursais, a gente trabalhar em cima da sociedade de advogados, como foi falado, e também em cima da vista pós-gravada ou embargada, que é essa questão dos vícios sanáveis. A expectativa é que as mudanças do novo CPC devem estar implementadas no tribunal até o fim do ano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto